Trânsito complicado aqui na zona norte de Teresina, rua Rui Barbosa, bairro São Joaquim. Todos os dias acontecem acidentes. É que um carro triscou em uma moto, a moto saiu desgovernada, três pessoas foram envolvidas. E estão sendo atendidas neste exato momento pelos profissionais do SAMU. Aqui no local, as pessoas estavam reclamando pela demora do SAMU, que demorou um pouco, mas agora, neste exato momento, eles estão aqui atendendo a cada um deles. Ora, vamos conversar aqui, qual é o seu nome? Liliano. Liliano, você está aqui, chamou a atenção também aqui dos profissionais do SAMU e teve uma demora, né? Uma hora, para a ambulância chegar, chegou agora, elas aí faz horas que elas estão no chão e nada. E outra coisa, a polícia também não deu assistência para fechar o local, de jeito nenhum. Elas estavam aí, se não fosse a população. Para ajudar, os carros tinham passado por cima delas. Do que a irmã e a sobrinha, que nesse exato momento estão sendo atendidos, aqui a rua Rui Barbosa, aqui próximo ao mercado São Joaquim, está complicado, né? Foram acidentadas. É muito acidente, direto do acidente, agora vai pegar a sobrinha e minha irmã, que aconteceu a batalhagem. Aqui elas iam atravessando, fazendo a travessia, faixa de pedestre não tem mais? Não tem, não tem, não. Não existe faixa de pedestre? É uma conflitação danada, que ninguém se fez de ninguém, não. Rapaz, bateu e tirou para fora? Não, bateu na moto, bateu na sobrinha, e aí teve o que deu. O perigo aqui é constante. Para você ter ideia, aqui não existe faixa de pedestre. Olha só, em nenhum local aqui do bairro São Joaquim, uma área bastante perigosa, não existe faixa de pedestre. As pessoas que, se quiser, que se virem enfrentando aí o perigo, para poder fazer a travessia aqui em um local que é de bastante fluxo de carros, principalmente no horário de pico, é aqui em nossa capital, Teresina, Joselito Andrade, repórter do povão para a TV Capital.